Uma triste ocorrência abalou a cidade de São Sebastião do Umbuzeiro, no Cariri, Paraibano. Um homem perdeu a vida em um açude local, após se afogar. E a tragédia mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros Militar da região. A nossa guarnição de serviço foi acionada pelo CICC para um afogamento que tinha acontecido na cidade de São Sebastião do Umbuzeiro. Chegando no local, já foram iniciadas as buscas. Se tratava de um jovem, um jovem de 31 anos, que teria ingerido bebida alcoólica junto com alguns colegas. E nessa diversão, ele acabou tentando atravessar o açude de São Sebastião do Umbuzeiro, um açude lá em São Sebastião do Umbuzeiro, e veio a se afogar. No momento, os colegas não conseguiram perceber o afogamento, mas aí se deram conta que ele não estava mais presente. E aí tentaram encontrar ele no local, só que não conseguiram. E aí a nossa guarnição chegou no local, fez a busca junto de alguns moradores lá que tinham presenciado o ocorrido, e conseguiram localizar o corpo da vítima. Segundo o tenente, a equipe foi acionada no final da tarde, mas devido a baixa visibilidade e ao risco de acidentes à noite, decidiram não iniciar as buscas imediatamente, seguindo o protocolo. A gente tem um protocolo que a gente segue de não fazer buscas à noite, devido ao perigo, que é tanto para a nossa guarnição, como o perigo de algumas pessoas que possam vir a ajudar no momento, e também para a localização do corpo. Então a gente não faz a busca, mas logo na parte da manhã, logo ao amanhecer, a guarnição já começou a fazer a busca, devido a esse protocolo de segurança que o corpo de bombeiros segue em toda a Paraíba. Além do relato da operação, o tenente aproveitou para destacar a importância de atitudes preventivas, principalmente em relação ao consumo de bebidas alcoólicas em ambientes aquáticos. Então essas questões de ingerir bebida alcoólica e nadar é uma questão muito perigosa, que a gente vem alertar que as pessoas não façam isso, está chegando o verão, está chegando esse momento que o pessoal vai se confraternizar, principalmente nos mananciais, rios, açudes da região, e a gente pede para que você que tem o costume de ingerir bebida alcoólica e nadar, evite esses casos, porque a gente tem a autoconfiança, mas muitas das vezes é um inimigo da gente, a gente está num momento ali que os nossos reflexos são diminuídos, a fadiga muscular aumenta devido ao ingerimento de bebida alcoólica. Então a gente pede para que você também que tem um amigo que pratique esses atos, que você coiba, tente mostrar para ele que não é o momento certo de nadar após ingerir bebida alcoólica, após se alimentar também, uma alimentação pesada. E você também que tem criança, adolescente também, sob sua tutoria, que você reflita também e vem aconselhar que ele não pratique esses atos, sempre está alerta, porque esses locais são locais de potencial afogamento, e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então a gente vem alertar, o corpo bombeiro vem alertar, que todo cuidado em água é pouco, e que as pessoas se alertem a essas condições de bebida, de crianças, de pessoas idosas também, em locais de rios, açudes, piscinas, para esse momento de verão ser um momento de alegria, não de tristeza, não de dor de uma família.